Um lugar misterioso aos olhos humanos que tem fascinado a humanidade desde os primórdios da criação. Lugar este inóspito e quase impossível de se explorar, ao menos até agora. Buraco negro ou buraco de minhoca são dois nomes coloquiais usualmente falados que classificam melhor o nome real que é portal ou vórtice de espaço-tempo. Cercado de um campo gravitacional tão intenso que nada ou nenhuma partícula, nem mesmo uma radiação eletromagnética como a luz pode escapar dele. E que no passado, o físico alemão Albert Einstein, mais precisamente em 1916, através da sua teoria da relatividade e estudos sistemáticos sobre o assunto, já previa que uma massa suficientemente compacta poderia deformar o espaço-tempo, gerando assim o buraco negro. Hoje apresentamos Buraco Negro, o portal do infinito criado por Deus. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal. Muitas pessoas já ouviram falar ao menos uma vez na sua vida sobre a teoria do buraco negro. Se não ouviram, pelo menos já devem ter visto alguma vez nos filmes de ficção e espaço. Porém, este termo, Buraco Negro, só se tornou oficial mais de 50 anos depois de Einstein ter descoberto o fenômeno, através dos seus estudos. Em termos popularmente falados, o buraco negro é um objeto astronômico que apresenta densidade infinita e um campo gravitacional bastante intenso, como eu havia dito. Em resumo, é um túnel que engole tudo, até a luz. Família, a real é que esse campo gravitacional seria como um ímã de proporções titânicas, que é capaz de atrair todos os elementos que cruzam o seu horizonte de eventos. E uma vez atraídos para dentro do buraco, não há retorno. Daí até surgiu-se o nome de ponto de não retorno, ou seja, uma viagem só de ida. Cara, a sucção do buraco é tão intensa, se é que podemos dizer assim, que até mesmo a luz é absorvida por ele. É difícil até para imaginar uma coisa que absorva a luz, que possui uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Comentem aí. Acho que foi por isso que nos filmes, criaram aquela teoria que o único modo de atravessar o buraco, é viajando em uma nave que detém a velocidade da luz como propulsão. O miserável é um shim! Mas voltando, a origem do buraco negro se dá principalmente por meio do colapso gravitacional das inúmeras e incontáveis estrelas que há no céu. Vale lembrar que estrelas, resumidamente falando, são estruturas gasosas compostas majoritariamente pelos gases hélio e hidrogênio, criadas a partir da junção dos gases e poeiras presentes dentro de enormes nuvens, chamadas nebulosas. Enfim, juntando tudo isso aos eventos incessantes que ocorrem a todo momento no espaço, mais a sua incrível atração, tudo isso é o que permite identificá-lo como sendo um buraco negro. Hoje sabemos que eles emitem radiação, teoria esta que foi proposta pelo físico Stephen Hawking na década de 1970. É ele mesmo, família, aquele cientista da cadeira de rodas que nos deixou recentemente em 2018. Bom, uma coisa é fato e inegável. O ser humano, teoricamente, acha que conhece 4% do espaço. Eu acho que não há número ou porcentagem de conhecimento sobre algo infinito. Enfim, os outros 96% são novidade e só Deus conhece. Mesmo assim, os cientistas, como sempre, desenvolveram teorias para definir onde fica o fim do universo. Segundo eles, seria 78 bilhões de anos-luz. Fica aquela raposa velha esperta. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Amazing. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho